Olá pessoal, hoje o assunto é progressões aritméticas, abreviadamente falando PA. Então, nessa aula de hoje nós vamos responder a pergunta o que é uma progressão aritmética. Então, nós vamos dar definição e vamos dar exemplos. Então, essa aula é número 1. Para falar em progressão aritmética, vamos lembrar que nós já temos vídeo-aulas falando de progressão geométrica, tá ok? Então, progressão geométrica é outro tipo, tá? Mas, de qualquer forma, tanto em progressão geométrica como progressão aritmética, nós temos que dar a definição do que se entende por sequência os sucessões de números reais. Então, uma sequência ou sucessão finita, primeiro, tá? Finita de números reais é a do tipo A1, A2, A3, até um certo AN. Então, o número N de elementos aqui numa sucessão, formando uma sucessão, onde o N pertence ao conjunto dos números naturais, obviamente, um, dois, três, quatro, cinco, tal. Tá? Esses AI, aqui, ó, esses elementos A1, A2, A3, até AN, aqui é o último, o elemento é o AN. Se o N for 6, eu vou de 1 até 6 elementos, tá? Cada AI, cada um desses elementos, é o número real. Então, pertence ao conjunto dos números reais. O outro tipo de sequência ou sucessão, por que sucessão? Porque é um número seguido do outro. Esse, o A2 é sucessor do A1, o A3 é sucessor do A2. Aqui, o A3 é sucessor do A2, o AN é sucessor do AN-1, certo? Então, sequência ou sucessão, agora aqui, infinita, de números reais é do tipo A1, A2, A3, tal, 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 tal. Mas nunca tem um último elemento aqui, ó. Tá certo? Aqui, como também nos números reais, os números reais, não, os números naturais, é uma sucessão, né? O próprio conjunto dos números naturais é uma sucessão. 1, 2, 3, 4, 5, aqui, infinito, tá? Então, poderia ser uma sucessão desse tipo aqui, ó. Então, o N aqui continua sendo um elemento, um número natural. Então, e para cada AI, aqui da sucessão, que é infinita, não tem um último elemento aqui, como teria aqui o AN, por exemplo, o N igual a 6, teria 6 elementos. Aqui não tem. Aqui é indefinidamente, tá? Então, cada AI também é um número real, tá? Então, pertence ao conjunto dos números reais. Então, só por questão de formalidade, tanto em 1 aqui, como em 2, nessas duas sequências, a finita e a infinita, escreve-se uma sucessão da seguinte forma. O AN, que é o termo, a gente vai ver que é o termo geral da sucessão, né? O AN, com o N pertencente a AN. E depois especificando que esses termos que estão aqui, não são outras coisas, não são polinômios, não são nada. São números reais, tá? Então, para cada AI pertencente a AN, tá certo? I igual a 1, 2, 3, 4, até AN, tá certo? Se for uma sequência finita. E se for uma sequência infinita, aqui o N não tem. Então, é 1, 2, 3, até o infinito. Tá? Então, cada AI é um número real para nós. Definição. Então, agora nós vamos dar uma definição do que se entende por progressão aritmética. Lembrando, novamente, que nós temos vídeo-aulas aí, ó, falando sobre progressão geométrica, que é outra coisa, é outro tipo de progressão. Então, dizemos que uma progressão aritmética tem razão R, razão RC. O A2, aqui, por exemplo, ou aqui, o A2, o elemento que vem seguido do A1, o sucessor do A1, o A2, é o A1 mais um certo R, fixo, tá? O A3 já é o A2, que é o A3 sucessor do A2, né? Tanto aqui como aqui. Então, o A3 também é o A2 mais um certo R. E, de modo geral, genericamente, aqui, por exemplo, o AN, que é o seu, aqui, o último elemento dessa sucessão aqui, infinita. Esse AN, ou como aqui que aparece AN também vai aparecer um AN aqui, qualquer AN vai ser o AN menos um, porque o AN é o sucessor do AN menos um, tá? Se o AN for 7, aqui fica 7, se o AN for 7, aqui fica 7, é igual a 6 mais R. Então, o AN é o AN menos um mais R. Então, esse R aqui, pra nós, somado, note que somado, aqui é uma soma, é a razão da progressão aritmética, tá? Então, a progressão aritmética tem razão R. Equivalente a dizer, agora aqui, ó, como nós escrevemos, A2 igual a 1 mais R. Passou o A1 pro lado de cá, fica A2 menos A1, tá? Vai ser igual a R, concordam? Agora aqui, passou o A2 pro lado esquerdo da igualdade, A3 menos A2, também vai ser igual a R. E, de modo geral, passou o AN menos um pro lado esquerdo do sinal de igualdade, vai ficar com AN menos AN menos um. Todas essas diferenças entre o sucessor, né, e o que tá sendo sucedido aqui, o A2 menos A1, A3 menos A2, AN menos AN menos um, essa diferença vai ser igual a R, que é a constante, que é a razão da progressão aritmética. Legal? Então, exemplos de progressão aritmética. Olha, o exemplo mais simples de progressão aritmética é os números naturais aqui, de 1 até 6. Então, tem 6 elementos aqui. Então, é a progressão aritmética finita, porque tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até pelos números que eu coloquei aqui, números naturais. Então, o A1 é 1, e a razão é quanto? A razão é 1, né? A razão é 1, porque 1 mais a razão dá 2. 2 mais a razão, que é 1, dá 3. 3 mais a razão, que é 1, dá 4. 4 mais a razão, que é 1, dá 5. 5 mais a razão, que é 1, dá 6. Ou, se quiser, fazer a diferença. 6 menos 5 dá 1, 5 menos 4 dá 1, 4 menos 3 dá 1, 3 menos 2 dá 1 e 2 menos 1 dá 1, certo? Por isso que a razão é 1. Já nesse caso aqui, a nossa sucessão é infinita, olha só. Ela não termina nunca, olha. Sempre vai ter um valor aqui, 6, aqui é 8, depois aqui vai ser 10, depois 12 e 14. Por quê? Olha só, nosso primeiro termo é o A1, que é menos 2. Como aqui deu 0, é porque a nossa razão é 2, olha. 2 mais menos 2 dá 0, certo? Agora, o A2 mais 0, o A2 é 0, mais 2 vai dar 2, que é o A3. O A3 é 2, mais 2 vai dar o A4, que é 4. E o A4, que é 4, mais 2 vai dar o A5, que é 6. E o A5, sendo 6, mais a razão, que é 2, vai dar 8. Ou, se quiser, 8 menos 6 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 0 dá 2 e 0 menos menos 2 dá mais 2, certo? Então, o A1 é igual a A1 menos 1, mais 2. E aqui o A1 é o A1 menos 1, mais 1. 1 aqui é a razão, o 2 aqui é a razão. Outra sucessão aqui, olha só, sucessão, né? Progressão aritmética. Começa com o primeiro termo sendo igual a 9, tá? Depois 5, depois 1, menos 4, menos 7. É uma progressão aritmética? É sim, né? Porque a razão aqui, que está sendo somada, é o menos 4, né? Então, a 9 mais menos 4 dá 5. 5 mais menos 4, 5 menos 4 dá 1. Agora aqui, 1 mais menos 4, 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 4 dá menos 7. Ou se quiser, menos 7 menos menos 3, tá certo? Dá menos 4. Menos 3, aqui, menos 3 menos 1 dá menos 4. 1 menos 5 dá menos 4. 5 menos 4 dá menos 4. Então, o A1 é igual a A1 menos 1, mais a razão que é menos 4. Agora, essa nossa razão aqui é a razão mais simples de ver. O primeiro termo é 1, o primeiro termo é a raiz quadrada de 2, o segundo termo é a raiz quadrada de 2, o terceiro termo é a raiz quadrada de 2 e o quarto termo, 4, eu tenho 4 termos, essa razão, tá? É a raiz quadrada de 2. Então, note que a razão é 0, né? Então, aqui a gente chama de uma progressão aritmética constante, porque todos os elementos são iguais. Então, raiz de 2 mais 0 dá raiz de 2, raiz de 2 mais 0 dá raiz de 2, raiz de 2 mais 0 dá raiz de 2, tá certo? Então, o A1 igual a A1 menos 1 mais 0, que é a razão, certo? A outra aqui, independente do que venha a ser o valor de x, um número ou não, certo? O que eu tenho uma sequência aqui, uma sequência que começa com o primeiro termo sendo x, depois aqui 2x, depois 3x e indefinidamente 3x, 4x, 5x, tá? Então, o nosso A1 é o primeiro termo, é x, e a nossa razão é x, porque eu tenho x mais x dá 2x, 2x mais x dá 3x, 3x mais x dá 4x, assim por diante. Então, o nosso primeiro termo A1 é x e a razão é x, certo? Agora, nós temos uma última aqui, que o primeiro termo é 1 menos raiz de 2, como eu falei, esses números aqui, ó, 1 menos raiz de 2, 1. O outro termo é 1 mais raiz de 2, o outro é 1 mais 2 raiz de 2, e o outro elemento aqui, o quinto elemento, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. O A5 aqui pra nós é 1 mais 3 raiz de 2. Note que a razão é raiz de 2, por quê? Porque o primeiro é 1 menos raiz de 2, eu somar raiz de 2, o raiz de 2 vai embora, fica 1. Agora aqui o A2, A2 mais a razão que é raiz de 2, dá 1 mais raiz de 2, certo? Aqui, o A3, o A3 mais raiz de 2 vai dar 1 mais raiz de 2, mais raiz de 2, vai dar 1 mais 2 raiz de 2. E o A5 é 1 mais 2 raiz de 2, mais raiz de 2, que vai dar 1 mais 3 raiz de 2, então a nossa razão é raiz de 2, o AN é igual a AN menos 1 mais a raiz de 2, que é a razão. Então, esse é o final da nossa videoaula, que nós falamos então sobre progressões aritméticas. Vimos o que é uma progressão aritmética, demos a definição e demos exemplos. Então, essa aula foi a nossa aula 01. Deixe seu like aí, né? E se inscreva no canal... E se inscreva no canal...